Em São Sebastião, na estrada principal do Capão Cumprido, está quase impossível de transitar. Veículo pequeno, veículo grande, tá difícil pra todo mundo. Um ônibus escolar atolou na buraqueira. O motorista contou com a ajuda de colegas de profissão e de moradores pra sair. Eles fizeram uma espécie de mutirão para dar um jeitinho na rua. Os motoristas estão catando pedra aqui, olha aí. Os moradores e os motoristas estão juntando pedra pra botar nos buracos aqui. Ajuda nós aí, pô. O transporte escolar precisando da ajuda aí, olha. Os ônibus cheios de crianças esperando aí, olha aí a fila. Olha a fila de ônibus aí, olha. Olha o que tem que fazer os moradores aqui e os motoristas. Dá atenção aqui na principal do Capão, o baú escolar atolando aqui. Aqui na principal, depósito da regional de ensino, olha. Acabei de ajudar o ônibus a sair daqui, olha. Olha o atoleiro que tá aqui, olha. Passou a máquina aqui pra nós aqui. Os ônibus de escola estão tendo dificuldade aqui, olha. Que situação ainda mais? Volta às aulas, né? Nós fomos atrás de respostas. Quando essa buraqueira vai ser tapada? Porque não dá pra motorista e morador fazer o serviço. A administração, em nota, informou que todos os dias tem feito, no Capão Cumprido e em outras áreas rurais, a manutenção de vias sem asfalto com uso de resíduos da construção civil. O material é compactado para garantir melhor aderência. É, mas tem que ver isso, né? Porque com tanta chuva, esse tipo de manutenção não adianta muito. E aí fica essa situação aí que a gente viu. A Secretaria de Educação, sobre esse ônibus que atolou, também por nota, informou que o veículo foi retirado, substituído para levar as crianças e nenhum menor se machucou.